Os sete primeiros comerciantes que já tiveram seus processos homologados pela prefeitura receberam do prefeito César Souza Júnior a autorização para o ingresso na ala norte do mercado público que está em fase final de reforma. Isso servirá para que possam planejar a estruturação dos boxes. Eles têm toda a questão da montagem dos seus mobiliários, dos seus construários, da questão também da parte dos seus estoques, fazer suas prateleiras. As mudanças do mercado público não devem se limitar à parte estrutural ou ao mix de serviços oferecidos. A prefeitura quer consultar a população sobre alterações no horário de funcionamento nos fins de semana. Para isso criou em seu site uma enquete, que vai possibilitar também à população dar sugestões sobre o novo regulamento do mercado. A enquete ficará no ar até o dia 23 de maio e o resultado será, antes de ser aplicado, debatido com os comerciantes. É uma demanda já da cidade, as pessoas têm perguntado, principalmente em relação à possível abertura de domingo, para que se torne então um espaço de convivência de família. A previsão da prefeitura é reabrir a ala norte do mercado público no dia 2 de junho. Já no dia 31 de maio deve começar as reformas na ala sul, onde estão prioritariamente as peixarias. Música Música